Bom dia, meus amores! Acabei de fazer aqui o meu café, ó, cafezinho do Daniel, o leitinho, e agora nós vamos tomar café da manhã, gente. A gente foi comprar galinha, e agora nós vamos tomar um cafezinho maravilhoso. Hoje eu vou trazer vocês pra passar o dia comigo, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui o do Daniel, um amor. Então a gente vai comer um pãozinho com ovo, queijo, e olha a cara da Lulu ali, ó. A gente tá lambendo os beijos, ela quer queijo, olha. Então, gente, boa merenda pra vocês, tá? Um bom dia. Vou mostrar o sol bem rapidinho ali pra vocês. Olha só aqui da minha varanda, sol, tem pouca gente na praia. E se eu tiver coragenzinha, eu vou lá na praia registrar pra vocês, tá bom? Dá tchau, Dani, hein? Dani tá moreno. Então, gente, vou tomar meu café. Volto já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí 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 Tá, gente? E aí Pessoal E aí 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 muito, muito feliz, radiante, né? Já comprei todos os gels, tá? Pronta mesmo pra fazer unha de gel. E vou mostrar pra vocês a minha primeira unha de gel feita com esse material. Mais pra frente eu vou comprar material de acrílico, tá bom? E é isso, pessoal. Se vocês gostaram que eu mostrei as coisinhas aqui, os materiais, já deixa um like, tá? E comenta aqui. Pessoal, já estou aqui no meu banheiro, agora eu vou pintar o meu cabelo, tá? A raiz, né? Eu já até desembarassei, gente, eu começo sempre da parte do meio, ó. A raiz, como tá muito grande, já tá preta. E agora eu desembarassei todo. E agora eu vou... Gente, eu tô usando duas tintas. Misturei. Essa daqui, ó, da Coiton. Não sei se... A primeira vez que eu misturo tinta. E essa da Fashion. Aí eu vou fazer essa mistura porque eu quero dar um tom, assim, acinzentado. pro louro, sabe? Tirar um pouquinho do amarelo. Olha, aqui tá aqui meu pincel e já tá aqui a minha tinta. Como é somente na raiz, eu vou mexendo e vou vendo se vai precisar mais de água oxigenada. Eu não vou até o final, tá? Vou pintar o meu cabelo até o final, porque senão o vídeo vai ficar longo. Mas, basicamente, eu vou fazendo dessa forma, tá? E vou pintar depois eu mostro o resultado pra vocês, tá? Oi, pessoal! Eu voltei pra mostrar o resultado do meu cabelo. Eu fiz, assim, uma escova bem básica, bem rápida, porque eu acabei de entrar da passeada com a Luna. A gente foi passear na praia e eu tinha que finalizar. Ainda fui o cabelo molhado, gente. Ainda fui finalizar o meu cabelo, porque, assim, quando não seca, gente, não dá pra perceber muito a cor, né? O tom, como foi que ficou. Então, tem que dar uma secada. E eu dei bem rápido mesmo a secada. Não foi, assim, caprichada. Foi bem rápido e bem básico pra mostrar a cor pra vocês. Olha, pegou bastante, pessoal. Sem precisar de descolorir o meu cabelo. Eu não posso descoloreir, porque o cabelo é muito frágil e quebra demais. Então, a tinta é menos agressiva e eu prefiro, assim, gente, mesmo que dê esse tom amarelado, mas eu prefiro ainda a tinta do que o descolorante, tá bom? Então, se você gostou, deixa aí um like e comenta aqui no vídeo, tá, pessoal? Se vocês gostaram. Eu amei o resultado. Eu gosto de cabelo assim, gente. E é isso. A escova não tá muito bem, não, gente, mas é porque eu fiz rápido. E fiz somente pra dar um resultado melhor, né? Pra vocês verem a cor. Gostaram? Comenta aqui no vídeo, tá bom? Então, é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Vou finalizando esse vídeo. Um grande beijo. Eu espero, realmente, que vocês tenham gostado. Se sintam abraçados, tá? Vocês que estão comentando no meu canal, que estão deixando like, que estão se inscrevendo, agradeço de coração, tá bom? E até o próximo final de semana aqui com vocês, tá certo? Eu vou tentar, pessoal, nem ia falar pra vocês aqui nesse vídeo, mas eu vou falar pra vocês que eu vou tentar, gente, porque a vida, dia a dia, é muito corrida. Colocar pelo menos um vídeo por dia. Será que eu consigo, gente? Nem que seja curtinho, mas eu queria estar aqui com vocês todos os dias. O que é que vocês acham? Comenta aqui nos comentários, se vocês querem, deixa aqui que querem. Mas eu tô pretendendo, realmente, ficar aqui com vocês pelo menos um vídeo por semana e postando, assim, o meu dia a dia, postando minhas coisas, assim, gente, aleatórias, na rotina, né? Então, comenta aqui se vocês querem, tá bom? Meus amores, um grande beijo. Tá muito vento aqui e eu estou amando esse resultado do meu cabelo, gente. Estou adorando. E você gostou? Gostou mesmo? Comenta aqui, gente, se você gostou, tá bom? Grande beijo de coração, meus amores, e até o próximo vídeo.